Bom, nesse vídeo farei uma abordagem generalizada sobre algumas das principais operações unitárias mecânicas usadas na indústria química, de alimentos, farmacêutica e até na agroindústria. O TO desse vídeo não permite fazer uma abordagem completa sobre essas operações, porque além de tornar o vídeo muito longo, pode também desviar o foco que se deseja aqui, o foco na indústria de processos. Bom, a primeira operação, talvez a mais simples dentre todas as que veremos, porém também importante em muitos processos, é o peneiramento. O peneiramento é uma das técnicas de separação e classificação de sólidos particulados mais antigas que existe, mas que tem utilização até os dias de hoje. É uma operação de relativa simplicidade, já que é baseada exclusivamente nas diferenças de tamanhos entre o material particulado e o tamanho das malhas das peneiras, mas que se aplicada adequadamente gera resultado com elevada confiabilidade, mesmo sem exigir elevado nível de conhecimento técnico do operador, por exemplo. No caso da caracterização do material, a técnica a ser aplicada consiste em forçar a mistura através de uma ou mais peneiras, então vai ter um jogo de peneiras. Essas peneiras vão estar agrupadas com aberturas de tamanhos específicos decrescentes. Então em tese a gente teria isso daqui, onde as peneiras com maiores aberturas ficariam nessa região superior da pilha de peneiras, e mais ao fundo a gente teria as peneiras com aberturas de malhas menores. E essa última peneira aqui é a panela, que não tem aberturas, e ela serve apenas para coletar o material mais fino que venha ou ventura a passar nas últimas peneiras. Esse material é adicionado na peneira superior, e através de vibração ou de oscilação do equipamento, depende do equipamento, As partículas menores que uma dada abertura de peneira, que são chamadas de finos, são separadas do restante da mistura, que são os grossos. Então na prática a gente teria uma mistura de partículas com N tamanhos diferentes, essas partículas vão ser colocadas na peneira, o que passar por essa peneira vai ser tratado como finos, enquanto o que fica retido é tratado como grossos. Obviamente aqui a gente está avaliando apenas uma única peneira, Então nesse caso, tudo o que passa é tratado como fino, e tudo o que é retido é tratado como grossos. Grossos estão associados à fração retido, enquanto que finos estão associados à fração passante. A fração nada mais é do que a quantificação do material em relação ao todo. Então a fração retido vai ser a massa de material que fica retida na peneira, em relação ao total que foi alimentado. E a fração passante vai ser a massa que não ficou retida, ou seja, que passou pelas malhas, em relação à massa total que foi alimentada naquela peneira. Uma observação interessante é que tanto o material passante quanto o material retido podem ser o fluxo da corrente desejada. Então o produto não necessariamente vai ser apenas a fração de finos, pode ser a fração de grossos, pode ser a fração de finos, ou pode ser os dois que podem ser encaminhados para processos distintos. Quando a gente tem apenas uma única peneira sendo usada, a gente vai ter apenas duas frações de sólidos. Nesse caso, a gente vai conhecer apenas as medidas da maior partícula da fração de finos e da menor partícula da fração de grossos. Essas duas frações que são geradas são chamadas de frações não classificadas. Mas se a gente utilizar mais de uma peneira, a gente vai obter frações classificadas, porque nesse caso a operação deixa de ser um mero peneiramento, passando a ser uma classificação granulométrica. E com isso a gente vai conseguir analisar o comportamento da distribuição granulométrica do material. Na prática, o peneiramento pode ser realizado tanto a seco quanto a úmido, dependendo do tamanho das partículas e das características das partículas, da natureza dessas partículas. O peneiramento a seco é o mais aplicado e tem a recomendação para materiais com baixa umidade natural. Porém, quando a gente tem partículas muito pequenas, essas partículas, dependendo da natureza delas, tendem a ser higroscópicas. Então, elas tendem a absorver umidade e, nesse caso, elas vão tender a se aglomerar. Quando isso ocorrer, o peneiramento a úmido acaba sendo mais adequado. Nesse peneiramento, a água força o arraste do material através da peneira ou das peneiras. E, com isso, a gente tem uma melhor separação. A segunda operação a ser estudada é a moagem, que é uma operação unitária que faz uso de força mecânica para produzir material particulado a partir de outros materiais maiores. A moagem tem grande importância na indústria química, na indústria de alimentos, na mineração, porque, normalmente, as matérias-primas ou os produtos são encontrados em tamanhos maiores que os que devem ser utilizados no processo. Então, o que a moagem vai proporcionar? Ela vai proporcionar redução de tamanho, e a redução de tamanho, por exemplo, facilita o armazenamento do material. Além disso, pode ser aplicado também para que o produto se adeque às especificações granulométricas industriais, como, por exemplo, um talco. A moagem também tem função de aumento de superfície, de área superficial, e isso tem uma grande importância no favorecimento de reações químicas, acelera processos de transferência de troca térmica, por exemplo. E também tem a função de homogeneização. Eu coloco como exemplo os temperos Sazon, que, antes de serem embalados, são moídos para se ter o produto padronizado. Dentro de um moinho, a redução de tamanho ocorre devido à ação de diferentes forças que são capazes de gerar fragmentação ou deformação no material. As principais forças são compressão, impacto e cisalhamento. Cada equipamento gera a predominância de um determinado tipo de força. Aqui nessa tabela, a gente tem alguns exemplos de moinhos e a força predominante gerada por esse moinho. É o mais importante mencionar que, na prática, dificilmente apenas uma dessas forças vai ser aplicada, sendo normalmente o conjunto delas responsável pela redução de tamanho, muito embora uma delas predomine frente às outras. Outro tópico importante é quanto ao gasto energético dos moinhos. Existem três leis empíricas que regem a moagem. É a lei de Kicke, lei de Hittinger e lei de Bond. Essas leis são equações derivadas de uma mesma equação diferencial, que é a equação diferencial fundamental da moagem, que relaciona a quantidade de energia requerida para promover uma determinada redução de tamanho, o tamanho inicial da partícula e o tamanho final da nova partícula. Todas essas equações foram desenvolvidas para estimar o gasto energético para redução de tamanho, considerando uma determinada condição de moagem. Então, a gente pode ter diferentes condições materiais, ou mesmo moinhos diferentes. E, por conta disso, o comportamento da moagem também vai ser diferente. Como é muito difícil calcular o estresse necessário para que as partículas sofram a fragmentação dentro de um moinho, então os resultados calculados podem ser pouco precisos quando não são realizados testes experimentais. Então, podem ocorrer falhas mecânicas, como, por exemplo, o movimento das partículas dentro de um moinho não vai ser o mesmo. E o material pode, inclusive, nem receber a ação da força gerada pelo moinho. Além disso, nem toda a energia usada é contabilizada na efetiva redução de tamanho do material. Parte dessa energia vai ser convertida também em ruído e em aquecimento. Então, a gente precisa considerar isso. Na prática, o gasto de energia é quantificado com um amperímetro. Então, se liga o equipamento, se mede a corrente que está passando por aquele equipamento e se faz isso utilizando um amperímetro. E o valor vai ser usado para calcular a potência efetiva do equipamento. A potência vai ser igual ao produto da corrente elétrica vezes a voltagem. Mas a potência também vai ser igual à razão entre a energia gasta em função do tempo de moagem. Ou seja, determinando a potência e sabendo o tempo de moagem é possível estimar o gasto de energia. Mas para verificar em qual lei se adequa melhor àquele processo é necessário fazer esse teste experimental. As leis de Kik e de Hittinger são dadas pelas equações 2 e 3, respectivamente. As duas equações são funções dos diâmetros médios do material antes e após a moagem. Aqui a gente tem a lei de Bond, que considera os diâmetros de abertura de peneira que permitem a passagem de 80% do material antes e após a moagem. E apenas realizando uma análise granulométrica é que vai ser possível determinar qual vai ser a fração passante de 80% que vai estar relacionada com determinado diâmetro médio de partícula. Então, aqui fica muito clara a importância da operação de peneiramento. Para finalizar, temos a lei modificada de Bond que se diferencia da anterior porque nela foi inserido na equação um termo denominado índice de trabalho, que é característico de cada tipo de material. Então, a gente tem aqui esse quadro que mostra diferentes valores de índice de trabalho para diferentes materiais. Então, conhecendo a natureza do material que se pretende moer, pode-se usar, ou, no caso de não existir, se determinar experimentalmente o índice de trabalho correspondente a esse material e fazer assim a estimativa do gasto de energia. O cálculo é realizado pela equação 10. Essa equação já está no formato de uso para as unidades que são apresentadas aqui no slide. Outro equipamento fundamental na linha de processo são as bombas. As bombas são máquinas geratrizes, ou seja, transformam a energia mecânica que recebem em energia de pressão e, com isso, promovem o escoamento do líquido. Na figura aqui, a gente tem uma representação do escoamento de um líquido do reservatório 1 até o reservatório 2. O líquido que sai do reservatório 1 precisa ter energia suficiente para ultrapassar as diferenças de cota, ou seja, o desnível entre o reservatório 1 e o reservatório 2. Ele precisa vencer as diferenças de pressão, caso existam nesses tanques, e as perdas de energia por atrito ao longo da linha, ao longo de acessórios. Então, a bomba que vai garantir que esse líquido que se encontra no reservatório 1 tenha energia suficiente para chegar até o reservatório 2. Independente do tipo de bomba, em geral, a gente vai encontrar sempre três componentes básicos. A carcaça ou o corpo, a gente vai encontrar o elemento móvel, que é o que vai impulsionar o líquido, e a gente vai encontrar um eixo de acionamento, que é o que transmite a força motriz para o elemento móvel, provocando, assim, o movimento do líquido de um ponto até o outro. Para determinar o gasto de energia de uma bomba, é fundamental conhecer a altura manométrica do sistema. Por definição, a altura manométrica é a energia por unidade de peso que o sistema exige para que seja possível transportar o fluido de um ponto até o outro, considerando uma determinada vazão. Então, o cálculo é dado pela equação 6, que é uma equação originada da equação de Bernoulli. Essa equação considera os termos de energia de pressão, energia cinética e energia potencial, além dos termos referentes às perdas por atrito durante o deslocamento de um ponto até o outro. Essa equação aqui, ela fornece para a gente a unidade em metros, em comprimento, que é a unidade mais utilizada na análise de bombas. Aqui nesse gráfico, a gente tem uma representação de uma curva característica de uma determinada bomba hidráulica. Não vem ao caso aqui qual o tipo de bomba, mas é um gráfico que representa a altura manométrica em função da vazão de escoamento. A gente tem aqui curvas que correspondem a diferentes diâmetros de rotor da bomba, ou seja, para um mesmo modelo de bomba, a gente pode ter rotores com diferentes diâmetros e, por consequência, a gente vai ter comportamentos diferentes para uma mesma bomba. Nesse exemplo, a gente observa aqui também essa linha vermelha que representa a curva do sistema. E onde essa linha intercepta a curva da bomba, a gente vai ter a indicação de altura manométrica no ponto operacional. Nesse caso, a gente teria, para a vazão correspondente que, uma altura manométrica próxima de 12 metros. Obviamente, aqui a gente está considerando que a bomba possua um rotor com um diâmetro de 175 milímetros. Conhecendo a altura manométrica, a gente pode facilmente estimar o gasto de energia através das equações que quantificam a potência da bomba. Aqui temos diferentes formas de representar a potência. Normalmente, as equações 7b e 7c são as equações mais utilizadas justamente por considerarem a altura manométrica. Então, conhecendo a altura manométrica, conhecendo a vazão volumétrica ou a vazão mástica, a gente tem condições facilmente de determinar qual é a potência da bomba. Certo? Então, aqui a gente finaliza o vídeo.